Jorge, como as ferramentas de biometria têm evoluído ao longo dos anos? Existem dois grandes fatores, que exatamente o primeiro é o hardware, o segundo é o software. Então, com a evolução tecnológica, o hardware ficou mais rápido e mais barato. E para acompanhar esse hardware, a gente também desenvolveu bastante software para fazer tanto reconhecimento quanto identificação ao longo do tempo. Se fala muito de biometria da impressão digital. Hoje, principalmente na palestra aqui no SEAB, se falou muito de multibiometria. O que é a multibiometria? Como as instituições vêm usando a multibiometria? Como é esse conceito? A ideia é que cada uma das biometrias que são utilizadas hoje em dia, elas têm vantagens e desvantagens. Imagine um cenário no qual a pessoa não consegue usar uma determinada biometria. Então, esse é um ambiente no qual eu posso integrar diferentes biometrias a fim de atingir uma taxa de acerto melhor. Ou então, no seguinte aspecto de combinar essas biometrias, porque como cada uma transporta informações que podem ser complementares, então eu posso garantir uma maior segurança ao sistema ou aplicação que está sendo utilizada a biometria. E aí, você pode começar a combinar algumas biometrias que não necessariamente o usuário está à par de que está sendo capturado. Por exemplo, a face é não intrusiva. Então, eu posso estar capturando a face ao mesmo tempo que ele está colatando a impressão digital, ou a íris e outras biometrias que são não intrusivas. Mas a impressão digital ainda é a mais utilizada pela questão da comunidade ou por que ela funciona melhor? A impressão digital é bastante utilizada por esses dois motivos. Ela funciona muito bem, ela já está bastante integrada na sociedade. A gente está acostumado a colocar a impressão digital em documentos, não tanto quanto a assinatura. A gente está mais acostumado a assinar ex-contratos, mas a impressão digital já faz parte do nosso dia a dia. E, além disso, as taxas de acertos que são encontradas por ela são muito boas e existem sensores que são baratos. Então, essa união desses fatores leva que a impressão digital hoje ela responde mais de 50% do mercado. A biometria facial ainda é complicada ou cara ou registra algum tipo de falha? Hoje em dia, a tecnologia para impressão, para reconhecimento de face é muito boa para quando a face é frontal e quando o ambiente é controlado. O que eu quero dizer? Quando eu não tenho, por exemplo, oclusão, problemas de iluminação ou rotações e distorções. Porque quando eu capturo a imagem em uma distância muito grande, uma face, por exemplo, a resolução dela fica muito baixa. Então, eu tenho menos informação para poder dizer quem é a pessoa. Esses são os fatores que precisam ser evoluídos para que a gente passe a usar com mais qualidade o reconhecimento facial. E o que a gente pode esperar para o futuro ou para um futuro próximo? Essa mistura de tecnologias biométricas, uma maior adoção da facial ou a impressão digital ainda vai representar a maior parte das ferramentas, da adoção? Eu acredito que a curto prazo a impressão digital ainda vai ficar à frente, mas eu acredito que o futuro, como você fez em outra pergunta, está na multibiometria. Na integração de diversas fontes de informação, que a gente sabe que essas fontes vão trazer informações que são complementares e aí a gente pode ter diversas vantagens. Lógico, quando eu estou utilizando biometria, multibiometria, o custo aumenta, porque eu vou ter que ter vários sensores, um para cada uma das biometrias em geral. E a integração dessa informação precisa ser feita com inteligência, senão eu posso degradar o sistema. Mas eu acredito que multibiometria tem muito a oferecer no futuro.